26 de dezembro de 1996, estado do Colorado, América. Naquela manhã seguinte ao Natal, nasceria um dos maiores mistérios do crime mundial. A pequena miss de concursos de beleza infantil, John Bennett Ramsey, de seis anos, seria dado primeiro como sequestrada de dentro de sua própria casa para passar para a vítima de um homicídio frio e cruel. Mas quem teria construído aquela cena de filme de terror sem deixar qualquer pista? Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial. Caso comentado de Natal. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Se não for, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não der, está tudo certo. Deixe que venha comigo até o final deste Caso comentado de Natal, porque é um comentadaço. Um grande especial de um dos casos mais misteriosos do mundo, do mundo criminal. Não é só porque é americano, mas é porque... Também é porque é americano. Tudo que é da América toma uma proporção sempre muito maior. Mas isso é um caso da Joe Bennett. Joe Bennett e Patricia Ramsey. Olha, guardei o nome, não preciso ler. Quando ela morre, a pequena Joe Bennett, ela coloca também no holofote, lá em 1996, algo que para nós, pelo menos aqui no resto do mundo, era desconhecido, que eram esses concursos de mísseis de criança. Nós tínhamos aqui, e eu lembro perfeitamente, eu, inclusive, eu sempre falo sobre isso com a Rosângela e tudo mais, de concursos de dancinha da garrafa, do Tchan, não sei das quantas, que passavam na década de 1980 e começo de 90, em programas vespertinos, principalmente no sábado, onde crianças faziam um concurso de quem era a melhor dançarina do Tchan e da boquinha da garrafa. Eram danças, eu não sei, gente, como um pai e uma mãe permitem que uma filha vá a um concurso como esse. É algo que eu acho que hoje não poderia ser produzido. O que eu pergunto, se produzido fosse, teríamos casting para ir? Infelizmente, eu acho que sim, porque existe um desejo muito grande de pessoas quererem que seus filhos sejam famosos e conhecidos, a fama, daí vai ser rico, vai ser nada, nossa, vai ser um trabalho desde criança. E lá, quando a Joe Bennett morre, ela traz os concursos de pequeno, de little miss, das mini-misses. Se concurso de miss já é algo que pode até ser questionável, o quanto que ele interfere, inclusive, na qualidade da liberdade feminina e de uma mulher ser o que ela é, porque você não vai ser miss porque você é uma grande mulher, você vai ser miss porque você sabe andar, sabe comer, sabe falar, você só quer a paz mundial. Então, assim, é uma mulher quadradinha. Parece aquele filme da Nicole Kidman, que óbvio que eu esqueci o nome, que ela fazia um robô. Então, o concurso de miss ainda tem essa problematização aí, né? Até que ponto a mulher é colocada como só uma coisa bonita. E o que é bonito hoje em dia? Graças a Deus mudamos. E a John Bennett traz essa realidade para crianças pequenas. Mas ela tinha seis anos de idade. Seis anos. Quando ela morre da maneira que morreu, toma uma proporção ainda maior, porque ela já estava ganhando muitos desses concursos de miss, que iam revelar, inclusive, que eu chamo de pequenos ETs, né? Porque você tem uma criança de seis anos que parece uma mulher de 30. Mas vamos aqui de John Bennett. Mas vamos lá, antes de John Bennett, já estou passando na época de Natal, presente de Natal que você pode levar para casa. E Natal é todo dia. Toda a loja, betorribeiro.com.br, com as coisinhas da Odete, com as coisinhas do canal, com as coisas que a gente gosta. Eu acho que eu vou deixar aqui, para ficar mais bonitinho, para vocês ficarem por dentro dela. John Bennett, uma menina de seis anos que morre em 1996, no dia 25... Ela deve ter morrido entre o dia 25 e o dia 26 de dezembro de 1996. Ela nasce no dia 6 de agosto de 1990. Ela estaria hoje uma mulherona com 33 anos. Sempre se pensando, né? O que teria sido dela? Será que ela continuaria com essas coisas de mísseis e tudo mais? Ela tem um irmão. A gente vai falar dele daqui a pouco. Mas o moço vive do crime que abalou toda uma família. Mas a John Bennett nasce em uma família que é o John e a Patrícia. Aliás, o nome John Bennett, Joe Bennett, Joe Benet, como você quiser falar, é a corruptela John Bennett, de John Bennett, que é o nome do pai. Então eles juntaram lá, ficou Joe Benet, porque John é um nome masculino, e na época não se dava nomes se não fossem do gênero de nascimento. E o nome dela total é John Bennett Patricia, que é o nome da mãe. A mãe é sempre apontada como Patsy, mas Patsy era o apelido dela. Então ela levava, a filha levava o nome do pai e da mãe, e Ramsey o sobrenome lá do pai. O pai da John Bennett, uma coisa interessante, não estava no seu primeiro casamento, já era o seu segundo casamento. Ele já tinha outros três filhos com a primeira esposa, sendo que a filha tinha morrido no acidente, eu acho que de carro. Então o John, o pai da Joe Bennett, ele já tinha passado pela tristeza de enterrar um filho. Eu acho que deve ser a dor. É a dor que não deve ser sentida. A lei da vida não é essa, a lei da vida não é pai e mãe enterrar filho. A lei da vida é o filho enterrar o pai, é o filho enterrar a mãe, com toda a tristeza que pode ter e tem. Mas esse é o caminho natural. Ninguém é eterno. Mas um pai enterrar um filho é contra tudo o que se espera. É contra tudo o que foi sonhado. É desumano um pai enterrar um filho. É desumano. E esse pai, o John, já tinha enterrado, além da John Bennett, que vai enterrar ainda dentro dessa nossa história, ele já tinha enterrado uma outra filha. então, no primeiro casamento, não tem nada a ver, ah, ele matou também a filha, não, foi um acidente de cara, foi outra história, não existe essa possibilidade de o pai da Joe Bennett ter matado a primeira filha. Foi um acidente fatal, terrível, e ele se separa da esposa, já estava separado da mãe dos seus três primeiros filhos e casa com a Patricia, ou Patricia, você que escolhe. E com a Patricia, ele tem dois filhos, o menino que é o mais velho, que é o nome dele que eu sempre esqueço, o Burke, é o Burke, que é o mais velho, e a Joe Bennett. Sendo que a Patricia vinha de uma linhagem de Misses, a mãe dela tinha sido Miss, a própria Patricia tinha sido Miss, inclusive Miss Virginia, ou Miss Colorado, uma coisa assim, e isso já estava passando, inclusive, para a filha. Parece que até tem uma fala, um dia, de quando perguntado para a avó da John Bennett, se a menina, quando cresceu, se não quisesse mais participar de concursos de Misses, a avó da John Bennett teria respondido, essa não é uma decisão que cabe a ela. Maravilhoso, né? A vida é dela, mas não é uma decisão que cabe a ela. Ou seja, era esperado da John Bennett participar de todos os concursos de beleza, e ela tinha os atributos, principalmente os atributos necessários, lá em 1990, por conta da sua beleza. era uma menina muito linda, uma menina muito bonita, mas ao mesmo tempo, uma menina muito adultilizada, não sei se eu posso usar essa palavra, é uma menina adulta, por isso que eu chamo de mini ET, é uma coisa que me dá medo, porque além de ela fazer concursos de Misses, e no próprio concurso de Misses, ainda tem que ter aquelas coisas de biquíni, de dança, não sei o que lá, ela também tirava fotos, e eu tenho fotos dela, que são fotos e vídeos, que são, deve estar nessa deep web de pedofilia, assim, na felicidade aqui, né, de um pedófilo. É uma coisa muito doida, tudo bem que tem pedófilos que gostam da inocência, aquelas fotos dela não mostram uma menina inocente, apesar de ser, mas uma menina adultilizada, não sei se o pedófilo, o pedófilo ia querer, mas de fato, é uma menina com gestos e poses, e olhares de uma mulher. Eu acho isso muito perigoso, muito, e sempre foi perigoso. Eu não entendo esses concursos que fazem de criança adulto, como o exemplo que eu dei, que lá na década de 1980 para 1990, aqui no Brasil, faziam as dancinhas da garrafa com criança de 3, 4 anos. Era horrível, era horrível de se ver, era triste de se ver, era patético de se ver. E no caso dessas Misses, ela te causa uma estranheza, porque parece que você entrou no mundo de Gulliver, você ficou gigante demais para um mundo que era pequeno. A gente teve até uns filmes naquela época, na década de 1990, filmes de gangsters, se não me engano, que eram feitos por atores mirins. Gente, era horrível ver aqui. Era horrível. Porque eles agiam e atuavam como adultos, só que eles tinham 6, 7 anos, e passando por situações e cenas que não cabem a uma criança, e que vão sim fazer mal à cabeça dela. Seja atriz, seja mini-me, seja dancinha da garrafa, não é possível que uma criança que passou por esse momento seja um adulto 100%, a não ser que foi lá fazer terapia, que eu espero que tenha feito. No caso da John Bennett, ela não conseguiu. Ainda traçando um pouco da família dela, ela vem de uma família muito rica. Até muitas pessoas falam que não, que os pais dependiam dela, não dependiam nada. Aquilo lá de mini-me era um prazer da mãe. A mãe queria continuar a linhagem, ela se via através da filha, assim como a avó se via através da neta. E a menina gostava. Até porque, é claro, toda menina, todo menino, toda criança quer encantar quem. Primeiro os pais, né? Ela faz um negócio, a mãe aplauda, ela vai continuar fazendo. Ela tem o prazer da troca de ser vista e de ser parabenizada. Então, elas vêm de uma família muito rica. O pai da John Bennett, se tem a ver até com uma carta de resgate, que vai aparecer lá na frente, maravilhoso, né? Uma pessoa sequestrada, eu paro meia horinha aqui para escrever uma carta para você. Tem mais coisas que realmente... O Crimal investigado. O pai da John Bennett, o John, ele já tinha tido uma empresa de tecnologia, vamos lembrar que isso é 1996. A internet já estava andando, para vocês terem uma ideia, eu já estava trabalhando dentro da empresa que eu trabalhava na área .com. Na verdade, na área mídias interativa, porque tinha CD-ROM, tinha começando os primeiros websites, tinha os hot sites, tinha os BBSs. Então, a tecnologia já era um componente caro e necessário. Já tinham as áreas de informática e estavam virando áreas de tecnologia. E o pai, o John, da John Bennett, parece que ele tinha uma empresa de tecnologia que é vendida por uma super grana e ele ainda vira CEO de uma outra super empresa. Tanto que eu acho que eles são de Atlanta e eles vão morar lá na Virgínia, no outro estado. Quando ela achou... Agora me perdi, se Atlanta... Eu não sei se Atlanta ali... Eles moravam na cidade de Atlanta, eles mudam para a cidade onde era a sede da empresa onde ele ia ser CEO, inclusive. Ele tinha ganhado um super bônus de transferência, parece que mais de um milhão de dólares. E um milhão de dólares, que é um milhão de dólares hoje, um milhão de dólares em 1996 era um milhão de dólares. Era uma coisa assim... Hoje seriam como se fossem seis milhões de dólares. Então, o cara tinha grana. Compraram lá uma casa muito legal, muito grande, num condomínio muito seguro, inclusive, e numa cidade segura. A casa tinha três andares, o quarto dos pais da John Bennett era no terceiro andar, praticamente inteiro. O quarto da John Bennett e do Burke, do irmão dela, era no segundo andar. Então, isso dá uma... Já trago aqui elementos de por que a mãe não ouviu, por que a mãe ouviu. E daí você tinha um andar de baixo, que era a sala, a cozinha, você tinha um andar de baixo, que é o porão, que eu não tenho sótão lá em cima, que isso é muito clássico de arquitetura americana. E ele tinha uma... Então, assim, dinheiro eles tinham. Então, vamos parar já aqui de falar que a filha sustentava a família. Não é verdade, tá? Até porque ela não ganhava... Ela ganhava lá uns trocados como mini-mês, né? Quem ganha mesmo é a miss lá na frente. Então, o fato de ela virar mini-mês era só um fator de aproximação entre mãe e filha. Aliás, as duas se davam extremamente bem. Eram extremamente carinhosas entre si. Por isso que é um caso... Eu pus na thumb o crime... Seria o caso Nardone da América. Eu gosto de ter colocado uma coisa assim. Se eu não pus, eu trago essa pergunta. Porque é um crime que vai acontecer ou é o acaso? Então, antes de eu trazer aqui o crime e as outras coisas, uma coisa da família ainda. O irmão mais velho da John Bennett, o Burke, ele era um pouco mais velho a três anos. Então, ele tinha aquela situação de ciúminho de irmão mais velho que tem, é natural e faz parte. Ainda mais que a menina ganhava isso. E se você olhar, tem um monte de foto de família perfeita e do menino também parecendo que quer ser modelo. Então, você fica um pouco no ar assim, né? Será que o menino tinha ciúmes ou inveja da irmã? Isso a gente não pode bater martelo. Inclusive, o menino hoje vive muito em função de não permitir muitas coisas, processa pessoas que falam do caso, isso aqui. Acho que não vai acontecer nada porque eu estou falando de coisas que estão no ar, né? Ele tem que processar muita gente antes e eu estou trazendo a história. Mas no fato é, o irmão mais velho, algo que ele fazia, ele tinha mania de cocô. Cocô. Ele tinha mania de passar cocô. Isso é mania de chamar a atenção, fazia não, né? Deve ser, não é possível. Ainda mais que uma irmã que chamava a atenção pela beleza, eu vou chamar a atenção pelo cocô. Cada um chama a atenção pelo que pode. E atazanava a Joe Bennett, o irmão mais velho que aparece em muitos. Aliás, eu não vou nem estar a documentar uma hora, a outra vai citar alguma coisa porque eu achei todo o material de documentários que tem ruins. Todos. Você tem que juntar muita coisa, uma coisa aqui, uma coisa ali, ouvir uns podcasts, aí você vai juntando e tal para tentar construir uma história. Não existe ainda nenhuma produção sobre a John Bennett muito... Uau! Finalmente essa história foi contada. Isso não aconteceu ainda, espero que um dia aconteça porque é um grande caso. Mas eu acho que até por função do irmão que fica, a NBC, se eu não me engano, fez um documentário, ele processou a NBC por 725 milhões de dólares. Às vezes eu leio dólares, às vezes eu leio euros. Seja um, seja outro, é quase um bilhão. Nossa, calma, né? Você vale tudo isso? A história da tua irmã valeria tudo isso. Então vamos com calma aí. Mas, de fato, não existe nada assim tão batido porque o próprio crime não foi solucionado. Uma vez não solucionado, você fica sempre com esse mistério no ar e as lendas urbanas que vão sendo construídas. Mas o que não é lenda urbana é que existiam rixas entre o irmão mais velho e a irmã mais nova que é normal. Eu não acho normal o menino ficar passando cocô pela casa, mas é um problema da mãe dele que não virou para ser menino porco. Para de pegar no cocô, menino. Vá pegar numa caneta e escrever um texto. Tá, cocô, menino? Próximo passo é o quê? Comer cocô? Não, né? Mas, inclusive, é encontrado, depois quando a polícia começa, é encontrado cocô e o menino dentro do quarto da John Bennett tinha caixinhas. Era meio que para sacanear a irmã, sabe? Passa o cocô ali, você pega a mão e fala ai, meu irmão, fez cocô na caixinha. Não, eu não sei, meu irmão nunca fez isso, então eu não acho isso natural. Não dá. Não dá para normatizar tudo, principalmente o cocô passando na caixinha da irmã. Então, mas ele tinha essa mania, ele já tinha esses entreveros com a irmã. Às vezes tem um documentário, por exemplo, da People, que é muito bom, que está no ID, mas ele não é totalmente completo, por isso que eu não trago muita coisa. Mas eles, inclusive, tem um erro crasso ali, porque eu vi, li, eu vi em tantos lugares essa animosidade entre o irmão mais velho, esse ciuminho de irmão mais velho, ou uma inveja, que não é retratado nesse documentário da People, que está no ID, no Investigação Discovery. Aliás, tem uma série da People Magazine que é muito boa sobre crimes, é bem legal, assista coisinhas de 45 minutos, mas nem tudo que está ali está correto. Inclusive, eles falam que a casa da John Bennett tinha 150 metros quadrados, eles chamam uma mansão de 150 metros quadrados. Gente, não estou dizendo que eu vivo em uma mansão de 800 mil metros, mas 150 metros quadrados não é um lugar grande, não é uma mansão, é um bom lugar. Agora, não é uma mansão, e a mansão, e era realmente uma casa muito grande e não tinha 150 metros. Não sei que tradução foi essa que eles fizeram, e só tem em português, eu não consigo ouvir em inglês. Então, não é isso, né? Eles falam de square feet, não de metros, mas vamos para o seguinte. E nesse documentário, aparece muito sempre o irmão brincando com a irmã na piscina, super fofinha, tirando foto com a mamãe e tal. Não é bem assim, né? O menino faz cocô, faz cocô, onde tudo tem da irmã, não é tão santo e tão fofo. Mas, então, esse é um pouco o raio-x daquela casa, daquele lugar, daquele movimento que vai. Por isso que, e também não estou dizendo que eles viviam em guerra e não viviam em guerra. Eu tenho, vou puxar de novo o que eu já falei no outro. Isto está mais para um acaso de horror do que para um crime pensado. A Joe Bennett, ela, então, vivia a vidinha dela a seis anos de idade. Quais são os sonhos de uma menina? Gente, mas o sonho de uma menina de seis anos de idade é o sonho de amanhã, né? Ela não sabe o que tem que ser a vida. Então, não dá para ir o que ela seria. Não sabemos. E a mãe dela, inclusive, não vai nem conseguir responder e eu vou explicar por quê. Mas, o que acontece naquele dezembro de 1996 é que chega o Natal, dia 25. Já ouvi lugares falando que ela saiu dia 24 e vai encontrar dia 25. Ela sai, eles saem. O Natal é um pouco diferente dos Estados Unidos como é no Brasil. O Natal deles, de verdade, é o Thanksgiving, que acontece em novembro. Eles também comemoram o Natal, mas é de uma outra forma. A gente faz ceia no dia 24, amostra, dia 25. Lá, eu já fui passar Natal lá em casa de amigos americanos e naquele lugar, porque muda, os Estados Unidos muda inteiro, hein? Não adianta falar os Estados Unidos. Cada região há uma, inclusive leis e tudo mais, e a gente vai entrar nessa história daqui a pouco. Porque as pessoas que eu ouvi falando, ah, aqui nos Estados Unidos, mas aqui não é assim. Em cada região, na região que eu fui, eles não comemoravam dia 24, eles comemoraram dia 25. Na região inteira. Então, pode ser que na região dela também, dia 24 é só uma noite para se passar. E eles vão, no dia 20 e 5, os pais, o John, a Patsy, a John Bennett, o irmãozinho, o irmãozão dela, o Burke, eles vão passar, aquele dia 25, na casa de uns amigos, inclusive, onde vai ter um Papai Noel que vai até ser apontado como um suspeito, mas não tem nada. Mas, eu já falo, já tentaram jogar o Papai Noel como culpado. E esse Papai Noel, é amigo, deu presente, eles chegam em casa nesse dia 25. No final do dia, a menina vai dormir, a mãe diz que põe ela na cama, o menino ainda fica um pouco mais acordado e todos vão dormir às 10 horas da noite. Ok? Às 5 horas da manhã, a Patrícia, a Patsy, a mãe, desce uma escada. Aliás, essa casa tem várias escadas. Então, tem gente que fala, desceu a escada do porão. Tem gente que fala, não, é que é o seguinte, se a casa é grande, tem casas grandes que são assim, você tem uma grande escada central que é aquela bonita para você andar, para você chegar na casa da pessoa e falar, não, é uma escada linda. E você tem umas escadas mais internas que já ligam direto, os quartos à cozinha, para a pessoa não ter que passar pela sala, porque é um escândalo, né gente, você mora em uma casa de mil metros, você desce, você tem que andar mil, então eles fazem um puxadinho, eles fazem uma bifurcação no momento de lá para pegar um desvio mais rápido para a cozinha. A mãe da menina, a Patrícia, a mãe da John Bennett, diz que estava descendo. Essa escada, ela está no terceiro andar, ela desce para o segundo, do segundo para o primeiro, que seria o terra. Nessa escada interna para a cozinha, ela enxerga uma carta, seria uma carta de amor, seria uma carta de Papai Noel? Não, era uma carta de um sequestrador. Essa carta, por si só, eu não vou ler, gente, todo lugar já leu, eu não vou ler, eu vou trazer um resumindo do que ela fala, porque ela é longa, para um bilhete de sequestro, ela é muito longa. Ela encontra aquela carta, lê, tem tempo de ler aquela carta, sai gritando, vai até o quarto da John Bennett e vê que ela não está ali, porque ainda eram cinco horas da mãe, ela podia estar descendo, sei lá, tomar um café, tomar uma fresca, ficar sozinha, um pouco em paz, tem marido sem filho, não, deu tudo errado. Quando ela vê aquilo lá, ela já vai até o quarto, vê e começa a gritar. E na carta diz assim, caro senhor Bennett, ele só fala com o pai, você vê um machismo nessa carta, a mãe se lê, não importa, ela é a mãe, não é com ela que eu negocio. Caro senhor John, você tem a vida das suas filhas nas suas mãos, nós queremos, às oito horas, vamos ligar entre oito e dez horas da manhã, nós vamos falar sobre o resgate, o resgate é de 118 mil, dólares, que não é um dinheiro, uma pessoa ganha um milhão, mas ganha, dinheiro ele tinha, não era problema do dinheiro. Mas tem uma coisa interessante, o John, o pai, tinha ganhado um bônus daqueles meses anteriores, no valor de 108 mil dólares. E aí eles pedem 118 mil dólares. Um sequestrador, não pediria 150 mil dólares, 120 mil, por que estão quebrados? Ah, porque aí as notas ficam quebradas. Não, amor, é o valor, as notas têm que vir quebradas, não o valor tem que ser quebrado. Ele vai pedir, eu quero 108 mil, 414 dólares, dois centavos. Não dou troco. Não, né? Então ele estava ali, e ele fala assim, a vida da sua filha está nas suas mãos, então das oito às dez horas da manhã eu vou ligar para negociar, você tem que ir ao banco, tirar esse dinheiro em notas de cem, de vinte, e descanse, porque isso vai ser um dia cansativo, e se você sair antes para o banco, a gente negocia para entregar antes, e saiba que se você ligar para a polícia, para o FBI, falar com o amigo, falar qualquer coisa, nós saberemos, e você está com a vida da sua filha nas suas mãos, nós vamos decapitá-la. É uma carta, é uma carta. Tá? Uma carta. E se não liga para ninguém, não faça nada, Vitória, assina Vitória em umas letras, S, não sei das quantas, que aí tem uma loucura, e um diz que é um negócio, não é nada, é uma lei, quem fez só poderia contar para a gente o que é, não adianta a gente tentar descobrir algo que ter sido sair da cabeça de quem escreveu aquela bobagem. E ele vai, e essa carta traz algumas informações importantes, que vão ligar das oito às dez da manhã, ou seja, dali cinco horas. A Patrícia, mãe da John Berners, fez algo que tem que ser feito, ela não respeita a carta no seguinte sentido, não fale com ninguém, ela fala, liga imediatamente para a polícia, para o 9-0, nós, para eles, 9-1-1, liga para o 9-1-1, tem uma ligação, tem ligação em vários lugares, vocês ouvem em vários lugares, vou por aqui, porque não precisa. Aí, ela está muito desesperada, ela está realmente muito desesperada, ela grita muito, oh my god, ela grita umas coisas, tal, e ela fica, venha, venha, a mulher tenta ainda tirar algumas informações, numa cidade que não tem esse tipo de policia, porque não tem esse tipo de crime, era novidade para todo mundo, sequestro, dentro de uma casa fechada. O que que acontece, que eu já trago de elemento antes, que já estão limpando muito essa gravação, que dá para se ouvir, principalmente nos dias de hoje, que no final, quando ela está para desligar, e isso está gravado, no 9-1-1, tem uma voz, possivelmente, de uma criança, que deve ser do Burke, porque se você tem duas crianças, uma foi sequestrada, a outra que está lá, só pode ser o Burke, que ele fala, o que que eu, ela fala, o que você fez, a mãe teria falado para ele, ele fala assim, eu vou ser preso, e desliga. Quando a polícia chega, já chega todo no erro, chega no lugar, que todo lugar é local, é um local de crime, porque você não sabe o que aconteceu, mas que as pessoas ficam transitando. O policial até chega muito rápido, assim como chegam rápido, várias, chegam rápidas, várias pessoas para quem a Patrícia e o John ligaram. Vai o vizinho onde eles passaram o Natal, vai outro vizinho, você cai tudo com a mulher, vai um pastor, fica orando, fica uma loucura, então tem um monte de gente invadindo um local de crime, gente, pelo amor de Deus, vocês já aprenderam aqui, né? Deu algum problema, sai da casa, porque tudo ali tem prova, e você não pode, para você tentar, se você realmente é uma vítima, para se resolver o que aconteceu, você precisa das provas que ali estão para chegar ao autor, então não mexa no lugar. Não foi o que os pais fizeram, não foi o que os amigos fizeram, não foi nem o que a polícia fez. O policial chega ali, e vê a carta, e vê a carta, e fala, meu Deus, e ele dá uma olhada, ele tenta dar uma olhada pela casa, e tem uma porta trancada, que é a que vai para o porão, e ele nem, ele faz assim, não deixa. Pelo amor de Deus, gente, porão e sótão, qual o filme de terror que você já viu nos Estados Unidos, que não tem alguma coisa? Não foi, o policial não quer, ai, ficou com medo, era dia de Natal, estava angustiado, vai que está lá um monstro. Falei, que bom que essa porta está fechada, foi embora, e largou ali, e falou, já volto, não sei para onde ele foi. Vem uma outra policial, uma moça chamada Linda, que é uma moça muito jovem e tal, sem experiência nenhuma, ou seja, foi uma catástrofe, não é porque ela é mulher, gente, não é porque é homem, é porque ela é jovem, como digo sempre, diabo é diabo, não é porque é mal, é porque é velho. O policial bom é aquele que tem tempo, e a moça, coitada, não tinha tempo. Então ela chega ali, e já dá mais problema, porque ela não tem voz ativa, inclusive, porque você é muito nova, não sabe nem o que fazer, nunca fez uma cena daquela, não pediu socorro, não pediu auxílio, e fica ali na casa. Chega 8 horas da manhã, e tem cenas que essa policial foi safa, ela deu uma olhada, ela pega e fala assim, ela saca que o pai, durante as 8h às 10h, colhendo e-mail do trabalho, sumiu durante uma hora, a mãe foi não sei para onde. Aquele momento que vão ligar, que em princípio ligariam o sequestrador, não seria o momento mais tenso, passando minuto, minuto e nada acontecendo, e nada acontece por motivos óbvios, a menina não foi sequestrada, a menina foi morta, e vamos saber daqui a minutos. A mãe então fala para o pai, faz alguma coisa, e aí é um detalhe, eles tiram o Burke, o filho mais velho, o irmão mais velho da John Bennett, logo aquele policial chega, tudo bem, uma criança no lugar daquele, num dia de Natal, pode estar assustado, mas também pode saber de muita coisa, e eles tiram e já jogam lá para uma casa de um vizinho, lá o menino fica, não aparece mais, você já tira ele como um possível testemunho, como uma pessoa que pode trazer elementos, bom, o menino dormia na frente do quarto da irmã, ele não ouviu nada, não sabe de nada, ninguém vai conversar com esse menino, ele não tinha o que? Ele tinha nove, dez anos, sabe, e muita coisa, pornografia já estava conseguindo ver, dá para ver alguma coisa, ninguém pergunta nada para o menino, o menino sai, sai da casa e ficam ali então, a Patrícia, o marido, o John, e um pastor e um amigo, o amigo dele e o John Bennett, saem procurando pela casa, e finalmente abrem esse porão, eu pergunto, esse porão estava trancado, quem que abriu? Abriu por dentro ou abriu por fora? Se ele estava trancado, trancou por dentro ou trancou por fora? Por motivos óbvios, e o John Bennett desce o coiso, próximo a uma adega, e encontra a filha morta, deitada com aquelas fitas prateadas na boca, com um torniquete aqui feito, amarrado dos braços para cima, onde ela mesma se puxaria e se enforcaria, isso a doutora Rosângela Monteiro já contou, por isso que tem um pau amarrado, porque quanto mais você faz assim, mais você se autoenforca, e com algumas coriações no rosto, e enrolada no que seria, eu vi em lugares, que seria o cobertor preferido dela, então a mãe não sacou que ela estava sem o cobertor, e outros falaram que era no lençol, é muito desencontro de informações, nesse caso bastante, mas o fato é que a menina estava enrolada em alguma coisa, e o pai encontra, vê, o que você faz nessa hora, você que já está super craque de crime, você que quer trabalhar com a Rosângela em perícia, você não faz nada, você chama a polícia, olha isso daqui meu Deus do céu, não, o pai pega, agarra a menina, levanta a menina, e leva para a sala, nesse documentário da People Magazine, tem uma cena que eu não ouvi em outro lugar, só vi nesse documentário da People Magazine, que está lá, se você colocar a Joe Bennett no buscador, do Discovery Plus, você vai encontrar, e está lá, sei lá, quem matou o Joe Bennett, uma coisa assim, é, nesse documentário da People Magazine, fala que, quando ele leva a menina e põe no chão da sala, e em algum tempo depois, ele fica beijando a menina e tal, lógico, se for um pai que perdeu uma filha, para você agarrar a menina e pôr de volta para dentro de você, e a linda que está lá, a policial, ela teria pegado a menina, e teria colocado em frente a árvore de Natal, porque, alguém me explica, sei lá, porque Jesus nasceu e não tinha, na manjedoura Jesusinho e pôs a menina, não tem lógica, para que você mexe no corpo, garota, pô, isso não é questão de ser jovem, isso é questão de não ser polícia, mas a mulher, se foi isso, alguém me explica, pelo amor de Deus, por que mexer no corpo morto, além de tudo, já foi mexido, vai mexer de novo, então, no People Magazine, mostra que é ela que leva até a frente da árvore de Natal, e lá deixa aquele corpo sem vida, e naquele momento, a linda liga para a polícia, para a delegacia e fala, não é mais um sequestro, é um homicídio, nesse momento, muda todo o caos, e chegam os policiais, eles chegam, chegam policiais, gente, que vão comer em cima do balcão, da cozinha, ah, por favor, o pai, eu até entendo, vai, não tinha tantas coisas assim, de true crime, para ele saber, agora o policial chegar com comida, e aí, está acontecendo, e comendo em cima, de tudo que é local de crime, realmente, olha, esse crime, ele só não tem solução, porque ele é extremamente mal investigado, desde o início, e tem gente que fala, ah, que os pais estrangeiros, não, não é, é falta de atenção mesmo, sabe, era Natal, o povo estava querendo ficar, cara, não sei, não estavam com vontade, estavam irritados, estavam cansados, e não sabiam fazer, e não chamam quem sabe, esse é o problema, você não sabe fazer, não faz, mas deixa o outro fazer, chama, fala, olha, não sei fazer, posso prender, eu fico aqui do teu lado, ó, fico olhando, agora não tenta dar um de rei, onde você não é nem peão, né, cara, pelo amor de Deus, mas chega esses policiais e ficam ali, aí começa, uma grande perícia de fotografia, e fotografou-se tudo, perguntas que eu faço, só foram começar a ver, locais de entrada, nesse momento, quando você liga um lugar, e fala, minha filha foi sequestrada, ninguém viu que a porta não foi arrombada, não tinha uma janela arrombada, não tinha uma janela aberta, aliás, tinha uma janela aberta, no porão, que daí eles vão descobrir que tinha uma, foi para aqui que ele entrou, só com detalhe, em algum lugar, um dos podcasts americanos que eu ouvi, é interessante, ali estava cheio de teia de aranha, se entrou ou saiu alguém, aquelas teias de aranha teriam rompido, né, vida, e lá eram teias de aranhas velhas, então, não pode ter entrado por aquela janela, ah, e tem uma mala, e todo mundo fica falando de uma mala, mas ninguém abriu essa mala, para saber o que tem dentro, ninguém abriu essa mala, para saber o que tem dentro, toda vez que chegar nessa mala, agora eu vou saber o que tem dentro, agora eu vou me encontrar, não contam, tinha uma mala embaixo de uma janela aberta, e nem que tem nessa mala, senhor, num porão o povo deixa umas budegadas lá, joga fora, gente, não vira acumulador, por isso que o americano é muito acumulador também, brasileiro está ficando também, tem uma mala velha, joga fora, doa, mas não fica acumulando, então tinha uma mala, mas não sabemos que tem nessa mala, se você souber, escreve aqui no comentário, talvez eu tenha comido bola, mas também não tem nada, essa mala não trouxe elemento nenhum, no corpo da John Bannett, aqui vai trazer muitas histórias, como dizem sempre, o corpo fala, aquilo que já virou conversa manjada de True Crime, mas de verdade ele não só fala, como ele grita, a gente mostra, praticamente o cadáver levanta e fala assim, ó, entendeu? Morri aqui, gata, não é daqui, ela não estava toda estrangulada tal? Em alguns lugares, aponta um detalhe que é interessante, o estrangulamento e a amarração, teriam sido feitos para esconder a verdadeira causa morte. Tem um perito, no documentário também da People Magazine, que fala que não tem marcas de que uma pessoa viva tivesse sido amarrada, as marcas são pós-morte, então, o que está escondendo? Está escondendo o seguinte, quando eles raspam a cabelo da menina, descobrem um traumatismo craniano, acho que de mais de 20 centímetros, é muito grande. Então, a verdadeira causa morte da John Bannett, teria sido por esse traumatismo craniano, e não por esse estrangulamento. Por fio, lá, um autoenforcamento, sei lá, Rosângela vai ver, isso aqui vai bater em mim. Rosângela, um dia eu aprendo, toda hora você me ensina, toda hora eu escrevo. Mas assim, ela está enforcada, com as mãos para cá, puxa a corda, e se ela estivesse se debatendo, tem. Dizem que ela teria DNA embaixo da unha, mas como a Rosângela já explicou também, tem muita quantidade de DNA, porque se eu faço assim, já tem DNA embaixo da minha unha. Ela tinha vindo de uma festa, e não foram colhidos os DNAs de todas as pessoas que entraram naquela casa, e nem de todas as pessoas pelas quais ela passou no dia anterior. Então, e para tirar, gente, aquela escominha, por isso que o médico fica fazendo aquelas coisas assim, e cortando, porque senão você está aí com DNA, meu amor, foi ontem na balada, pegou alguém, DNA está com você. Cuidado. E encontrado também, a calcinha da John Bannett, com um DNA, e com algum tipo de secreção. Tem um podcast que eu ouvi, que é bem legal também, mas pena que eu estou esquecendo o nome, sabe que eu peguei Covid? Acho que não. Mas ele explica uma coisa bem legal. Esse tipo de DNA, não é um DNA, que você tenha, não é um DNA de ejaculação, ou de sangue, ou de cuspe, é o DNA, mitocondrial, é o DNA da pele, da mão. Se eu não me engano, é o mitocondrial. O mitocondrial é aquele que é só na linhagem pela mãe, então você não tem 100% quem foi, mas você tem todas as pessoas que tem a mesma, então você vai descartando, você tem que pegar, eu e meus irmãos temos o mesmo mitocondrial. Eu vou ver até minhas primas, porque a gente veio pela mesma linhagem, minha avó teve duas filhas, as duas filhas tiveram três filhos cada, então as minhas primas têm o mesmo mitocondrial que o meu e eu os dela. Então você tem que falar assim, Beto, você estava ali com a menina de Obert? Não, estava no Brasil. O Ricardo, minha irmã mais velha, você estava? Não, estava em Piracay. Rodrigo, você estava? Prefiro não falar, não vou construir provas contra mim. Rodrigo, Rodrigo, onde você estava, menino? Então assim, ele estaria no local se esse mitocondrial encontrou. Mas esses DNAs encontrados podem ser, inclusive, olha, eu deixo aqui a pergunta, eu ia ligar para o Emerson, eu vou gravar, vou deixar a pergunta no ar, porque eu ouvi de uma fonte boa ali, de uma produção mais interessante. esse DNA poderia ser, na verdade, de quem embalou a calcinha. Você vai na loja, embalou e fica, porque parece que isso fica. Ou seja, eu fiquei horrorizado para pegar essa camisa e jogar fora. Porque assim, vai ajetar tudo aqui, quem encostou nisso um dia tem o DNA da pessoa. Você lava, 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 você põe vanish, você põe vejo já, você faz o que você quiser e o DNA dele está aqui. Que angústia. Porque eu fiquei bem chateado com isso, achei que a gente estava mais limpo e a gente estava sujo. Mas, ok, vamos seguir. Então, esse DNA não significa nem que a menina teria tido uma, como um abuso sexual, como muitas vezes se tenta colocar. Porque, inclusive, essa vermelhidão que ela estava, já era uma vermelhidão de dias um pouco anteriores. Que era, que parece que tem um médico dela que confirma que era uma, um problema de vaginite, uma coisa assim, vaginite, gente, desculpa, me perdoa se eu estiver falando de vaginite ou vagicídio, não sei. O problema de irritação vaginal ou de alguma coisa... Então, aquilo era da própria natureza feminina. Não está mais de uma menina de seis anos que corre, que põe calcinha daqui. Então, não é que ela foi violentada. Ela não teria tido violência sexual. O mais interessante também que traz na autópsia é que ela comeu. Ela comeu e morreu. Eu não falei de um caso, acho que quando passar esse, já passou. até que o crime nos separe, que está aqui já, o comentário desse caso, que eu digo o seguinte, que os pais da Elizabeth morrem, o Derek e a Nancy morrem no jantar. Então, como eles foram encontrados dias depois, eu queria entender uma coisa. Esse jantar que teve, ela morre em seguida, a comer ou depois? Não sei se o corpo em decomposição não deixa mais ver isso. Porque isso mostra, inclusive, que a pessoa está em paz, né? e que vai acontecer com a John Bennett. A John Bennett foi encontrada no dia 26 de dezembro, lá pelo meio-dia, assim, uma coisa assim. Ela teria sumido, é uma encontro, a carta às 5 horas da manhã. E o corpo é encontrado no começo da tarde. Então, era tudo muito recente. O corpo estava com muito mais marcas da hora de que tudo aconteceu. A morte dela era muito próxima. Então, isso é maravilhoso para quem vai fazer a autópsia, porque você consegue pegar elementos como esse que eu estou te falando da comida, que no caso lá do Até Que O Crime Nos Separe, não se revela se eles tinham ou não algo no estômago que mostraria o tempo de morte deles. Nesse sentido, do tempo de morte, nem da dinâmica da morte. Ele comeu e morreu. Ou seja, o pessoal está comendo em paz e vem uma pessoa e te mata. Alguém que você conhece. No caso da John Bennett, tem esse mesmo elemento. Ela é encontrada um pedaço de abacaxi não digerido no seu estômago, no seu pequeno estômago. Ou seja, quem deu esse abacaxi? Que horas ela comeu? Na ceia não foi. Naquele lugar, na ceia não. Onde eles passaram no dia 25 lá com... O que eles chamam de ceia? Na casa do amigo, dos amigos dele, dia 25, não tinha abacaxi, não comeu. Mas se encontra em cima da cozinha, naquele mesmo balcão onde os caras ficavam comendo em cima da polícia, um potinho... Horas falam que é de porcelana branca, horas falam que é de vidro. Você escolhe aí qual que você quer. Nesse potinho tem abacaxi. Pedaço de abacaxi. Possivelmente o mesmo pedaço de onde saiu o pedaço que estava na John Bennett. Mas que abacaxi é esse? Quem deu esse abacaxi? Com um detalhe, o Burke, o irmão mais velho dela, adorava abacaxi. E ele tinha uma mania de sair para comer durante a madrugada. Então guarda esse elemento que é o que eu vou falar lá na frente sobre as possíveis versões do que teria acontecido naquele fatídico 26 de dezembro. De 25 para 26 de dezembro. Ela é encontrada a 26, mas ela pode ter morrido no dia 25, meia-noite, ou no dia 26, 25, 11 e 59, ou 26, meia-noite. Então, fica nesse trâmite aqui. Mas isso traz elementos interessantes. Dentro daquele pote, aquele pote só tem impressão digital da Patrícia, da mãe, e do pai, do John. Acho que nem do Burke tem. E se tem, talvez eles nem tenham visto, porque era criança, né? Fica aquela coisa. Eu acho que o Burke, ele não foi tão investigado a fundo, porque era uma criança, além de tudo, ninguém ia fazer isso. Pô, você já perdeu teu irmão, tá perdendo tua casa, tua mãe, você tá no foco do universo, no inferno ali, você ainda vai, principalmente se for inocente, você não vai fazer isso. Mas, isso ficou um elemento muito forte. Essa menina comeu, ou seja, se ela tá comendo, ela vai estar em paz quando ela está comendo. Por onde esse mardito desse sequestrador entrou? Tem porta quebrada, não tem janela quebrada. A janela lá do porão não rola, porque tem as aranhinhas. A janela do quarto dela é impossível subir do jeito que foi. Ela comeu antes, então, ela conversou com a pessoa. Ela abriu a porta, bandido? Então, se ela abriu a porta, é porque conhecia a pessoa. Abriu que era duas da manhã, mas uma criança de seis anos, vai ouvir uma campainha e ela vai descer, a poltergeist agora, como eu sempre falava no poltergeist, no filme, eu falava, pelo amor de Deus, menina, vá pra cama. Uma menina, Caroline lá, menina, me assustou, a infância inteira, dorme, não vai ficar bem em televisão que ligou sozinha. Chama seu pai, grita. Não, ela desce com o cobertozinho. Então, a John Bennett foi isso? Não, não é possível. Ela ouviu uma campainha, desceu, abriu, falou, ui, você veio me matar? Não, não é? Então, não dá, porque assim, as portas estavam fechadas por dentro, a mãe quando abre a porta, a porta estava trancada como ela deixou. Esses são elementos que você não vai ter resposta. E a polícia também não perguntou, gente. Então, assim, não cabe a mãe da John Bennett, a Patrícia, pedir para o pai fazer uma varredura na casa. É a polícia que tem que fazer, tirar todo mundo e fazer sozinho, sem ninguém. Porque você fazer com o dono junto, o cara pode te guiar. Você não faz isso. Gente, é 96 já. Polícia americana é boa em investigação desde sempre. Fica muito estranho isso tudo. Mas, de novo, é porque eram pessoas que não tinham conhecimento desse tipo de violência e pessoas sem idade, sem tempo, sem maturação. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Adoro jovem, gente, mas por isso que você é estagiário, depois você é assistente, depois é assessor, sei lá, você tem caminho. Porque o tempo vai te dar essa vivência super necessária para qualquer carreira. Qualquer carreira. Eu gosto de ter a minha idade exatamente porque eu tenho o tempo de vida que eu tenho para poder chegar aqui e conversar com vocês. Nada contra quem tem. Tem 12, 20 anos, faça o que quiser, mas você não vai ter o mesmo olhar porque você não tem tempo. Assim como uma pessoa de 70 é muito mais interessante que eu. Então, vamos ali valorizar as nossas pessoas que já têm mais tempo porque são elas que têm as melhores histórias e os melhores olhares. Mas no caso dela, a John Bennett, ela trazia todos esses elementos. E ali começou, óbvio, a apontar para todas as pessoas. Quais são os primeiros suspeitos? Quem está dentro de casa. O tempo vai, inclusive, trazer as possibilidades dos pais se tirarem da possibilidade de um suspeito. Quando você não fez nada, a primeira coisa que você faz é falar investiga, prova, me mostra que eu sou inocente porque eu não fiz nada. No caso dos pais, existe um contrário. Existe aquela coisa que aí fica meio nada. Ele se nega, inclusive, a dar depoimento. Ele só não vai falar nada. Contrato. O melhor escritório de advogado criminalista da cidade ou da região o que, pô, de novo, mas se você não fez nada com sua filha, sua filha foi morta. Ao invés de você se tirar de suspeito pra você poder deixar a polícia trabalhar só em outros suspeitos, por que você ainda força? Porque aquela velha história, ninguém... Você não vai construir provas contra você, você vai construir provas de inocência. Ah, mas todo mundo inocente já está com as provas contra ela. Beleza. Cabe a acusação provar que eu sou culpado. Certíssimo. Agora você vai ficar nisso. E dane-se se a sua filha está ou não está tendo justiça. Não é assim. E eles se caram, eles ficam, a menina vai enterrada, tal, comoção, blá, blá, blá. E eles ficam nessa situação de não falarem. Eles fazem um exame grafotécnico porque a carta encontrada na escada é uma carta muito doida. Gente, é uma carta de duas páginas. Escrita num bloco amarelo. Eu tenho esse bloco. Eu ia pegar pra mostrar pra vocês. Ah, gente, tá lá embaixo de uma pílula. Vou pegar, não. É aquele bloco amarelo bem americano. É, da Staples, se não me engano. E tinha uma coisa muito doida. A pessoa que escreveu aquela carta ainda foi pegar uma caneta no escritório. Ou seja, eu tô na cozinha, acho um bloco de papel ali numa gaveta que eu sei onde tá. Né? Preciso de uma caneta. Eu vou até o escritório e pego uma caneta. Então, essa pessoa conhece a casa. Não dá. É possível. Eu só entrar numa casa que eu não sei, não sei, vou pra direita e pra esquerda. E você tá sequestrando. Vou lembrar que, em princípio, essa menina está sequestrada. E é um sequestro, é assim, qual a lógica do sequestro? De deixar o corpo morto dentro da casa. Se você quer o dinheiro, você sai. Tem um elemento na carta ali, que eu trago já, que eles ficam falando, nós somos de uma organização estrangeira, que é contra o governo e tal. Vamos lembrar que o pai dela era de empresa de tecnologia. Então, será que era uma empresa, são terroristas que estão usando porque ele pode ter feito softwares para o governo americano, sabe? Você joga nessa teoria da conspiração de que, na verdade, é um crime contra a América. Essa carta tem subtextos muito interessantes de se ler. Ela joga o tempo inteiro pistas pra você sair do reto. E é uma carta escrita nesse bloco com uma caneta da própria casa, lá do escritório, que deixa, inclusive, marcado. Eu, por exemplo, eu escrevo muito forte. Então, fica marcada a folha atrás. Nem dá pra pegar aqui, ó. Vamos ver se você sai. Só porque eu falei, quer ver? Vamos ver. Essa página, é, que esse papel aqui, ele é duro. Mas sabe, você escreve aqui e aqui, quando você vê, você vê todas as marcas e esse papel amarelo é bem molinho. Então, você tinha, inclusive, nessa folha que ficou ali, toda a marcação, você podia passar um lápis e ler a carta. Numa letra, que foi feito o exame grafotécnico, tanto do pai quanto da mãe, pra ver se batia, eles finalmente tinham aberto pra poder fazer. Ela diz, a mãe, que não é a letra dela. É possível que é, tem coisas muito parecidas, mas eu não sou perito, nem eu deixo pros peritos falarem se é ou não. Não tem essa condição, não vou fazer essa leviana, leviana, não vou ser leviana. Não sei a palavra inteira. Então, essa carta já trazia também esses elementos que apontavam para os pais. A falta de disponibilidade de dar depoimentos e contar as coisas que ajudasse, inclusive, a chegar a um autor também. Eles chegaram a investigar um Papai Noel, que é onde eles foram passar também, que tinha algum problema lá atrás, mas o cara não tem nada a ver, ele nem estava, nem possível ser. Daí, chega um outro cara que foi preso em Bangkok, que ele vira, imagina, que ele vira e fala, ai, fui eu que matei. A polícia vai até lá, pega o cara, volta, faz exame de DNA, não é o DNA dele que está na calcinha. Com um detalhe, ele fala de uma dinâmica do crime impossível de ser feita. Até porque a polícia nunca revela tudo. Tem coisas que somente o autor vai poder revelar, provando, inclusive, que é ele, como aconteceu com o BTK, que vai ter um especial, se já tem, você já pode assistir, se não tem, se espalhar um pouquinho, que eu fiz com a Rosângela sobre isso, e o BTK se confirma que é ele, até porque ele conta coisas que somente a polícia sabia e o autor. E as vítimas, mas as vítimas estão mortas. No caso desse cara que disse que foi o que matou a Joe Bennett, ele fala que drogou ela, essa menina não tinha droga no corpo, essa menina não tinha bebida no corpo, essa menina não tinha nada, foi feito exame toxicológico, pelo menos com as drogas desconhecidas à época. Ele podia ter usado uma droga desconhecida, mas ele fala, mas essa minha droga, não pega no teu exame, eu usei esta droga, se é ele, então, mas não é ele, foi solto e tal, ele só chegou para atrapalhar, nem sei o nome dele. Aí, os pais começam, aí a própria promotoria faz um não pré-julgamento, eles chamam os jurados para que eles decidam se os pais têm ou não que ser indiciados como homicidas. Ninguém sabe o que aconteceu, vai lá o promotor e fala, eles não vão ser indiciados, é o caso ainda em investigação, eles não são nem mais investigados. Os jurados ficaram depois muito nervosos, porque eles queriam, sim, que eles fossem a júria, mas o promotor não acatou a decisão dos jurados. Não era como júri de homicídio em si, mas era como, assim, você não matou, mas você permitiu que sua filha morresse. Um pouco injusto, porque se você não matou, ela está dentro da casa, trancada, com tudo, com os pais, o que mais ele pode fazer, põe a menina dentro de uma jaula, não dá, ninguém entra, com alarme, fogo. Se os pais não mataram, não tem como culpar eles de nada. A menina chegou, foi dormir, foram dormir, fecharam a porta, dormiram, acordam, está lá a menina, o que o pai pode fazer? Ficar na frente todo dia da vida, nunca mais vai dormir? a gente vai com calma também. Se eles não mataram, eles não mataram, e culpados eles não são. Então, aqui. E aí foi, se criando, toda essa celeuma de quem matou John Bennett. Não, eu não tenho a resposta. Se eu tivesse, eu não estaria conversando só aqui com você, já estaria falando para a polícia americana, eu estaria dando entrevistas e sendo agraciado com a chave da cidade. Não, não sabemos. Existem possibilidades que são levantadas. Uma delas é de que quem teria sido o autor, teria sido o próprio irmão, mas numa atitude de acidente. Vamos lembrar que o menino, ele atazanava pouca menina por ciúmes de irmão mais velho, com irmã mais nova. Ele pode ter descido, a menina veio atrás, ele foi comer abacaxi, ela falou, quero entrar bem, ela era mais nova, mais baixinha. Quem sabe? Aqui também, aqui, 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 aí ela vem, dá um empurrão, ela bate a cabeça, não sei se é possível, não sei se foi feita essa produção simulada, e se esse crâniaço aberto, de 21 centímetros, seria possível no empurrão, batendo alguma coisa, foi visto se as bicos tinham sangue, cabelo? Não sabemos de nada, mas é uma possibilidade, ele teria dado uma cacetada na irmã, a possibilidade é uma das coisas que são apontadas, vou deixar aqui, eu não vou nem dizer o que eu acho, que ele teria, e os pais, para cobertarem, eles já perderam os dois filhos, até porque eu não sei se nesse estado é aquela história de que a criança com seis anos vai para banco de raio e pega prisão perpétua, então eles perderiam os dois filhos, a filha que já morreu e o filho que deve ter ficado catatônico também se ele não matou porque quis, ia ser um escândalo e eles tentaram salvar o filho vivo, já que a filha está morta não salvou o filho vivo, mas se o menino matou, os pais viram, é uma arquitetura muito maldita também, porque olha só, pega a menina, enfoca, eu tenho toda essa coragem, enfoca a garota, toca a dureca, enrola o negócio, joga no porão, tranca a porta, escreve carta, pega e liga para a polícia gritando, vai e fica frio o tempo inteiro esperando para que nada seja descoberto, para que o porão seja visitado, não tinha medo que a polícia ia verificar ou queria que a polícia verificasse para que aquela carta tivesse mais sentido, mas aquela carta não tem sentido nenhum, zero de sentido, zero, você não pode ter uma carta de sequestro com o corpo morto lá dentro, até porque na carta ele se contém o tempo inteiro, a vida dessa filha está nas suas mãos, a gente vai decapitar ela, não passa nada que ela fica viva, não passa nada que ela chegue em 1997, que era virada de ano, pô, não tem lógica, o corpo está lá, ligar e falar, a gente nem vai te dar trabalho, o corpo está aí no porão, desce, pega, já faz, enterra amanhã, beijo criança, não, não tem, não é pensamento de bandido, não é assim, bandido, bandido vai ter algum tipo de pensamento, algum pensamento desgraçado, mas vai ter. Então, fica meio, mas ao mesmo tempo que se foi o filho que matou a irmã, os pais foram horrorosos com o que restou de memória da filha, e ela tinha muita adoração, a garota, aliás, uma foto que aparece muito de umas estátuas, estátua boa, de uns troféus, esses troféus não são da John Bennett, esses troféus são da avó, da mãe e da John Bennett. John Bennett tinha seis anos, não tinha tempo para ter tanto troféu, acho que ela tinha uns três, quatro. Então, aquilo era geracional. Então, se foi o irmão, coloca os pais numa situação muito complicada, porque eles teriam sido muito maus com o que restou da filha. Outra possibilidade é que os pais teriam matado, talvez também num acidente, e aí cria toda aquela máscara de dinâmica, ela foi enforcada, foi isso, foi aquilo e tal, para dar um ar de um assassino que entrou e ocultar um acidente. Ou seja, é aquela coisa de Nardone, vai fazendo um para ocultar o que passou, mas se tivesse falado logo uma coisa, se quando cortou a cabeça da Isabela já tivesse posto um negócio, ido para o hospital para costurar, ligasse para a mãe dela, para a Carol, falasse, Carol, aconteceu um problema aqui, vem aqui a Isabela, a Carol ia chegar, ia ficar brava, lógico, toda mãe ficaria, mas eu resolveria, não, mas daí assim, para ocultar o sangue, para parar o grito, aí põe a mão, a menina se falece, a menina faz, aí joga, que o Alexandre vai jogar, como sempre jogava os filhos na cama, ele vai jogar no sofá, erra o lugar, cai no chão, ela quebra o isco e a mão, vai levar de novo para o hospital, meu Deus do céu, não, a mulher vai lá, faz assim, desgana, fala, então você vê que é um, aí joga para a janela, para quê? Para inventar que o ladrão entrou, então dentro dessa, dessa, dessa comparação, se foi o irmão, ou se foram os pais, com certeza foi o acaso e foi um acidente, aí para ocultar um acidente, que poderia ser até legítimo o choro da morte, eles teriam virado e ter criado uma história criminal, para que eles não fossem apontados como assassinos, mas eles não eram, entendeu? a mesma coisa bela, quebrou o isco, quebrou, que horror, assim, mas não mata, mas não permita, desganou, leva para o hospital, joga para a janela, é assim, bom, eu me livrei, assim, ninguém me apontava, fica, ó, eu legal, eu posso chorar no velório, pelo amor de Deus, né? Vamos pensar um pouco, não é possível que as pessoas num momento como esse pensem, não pode pensar a coisa direito, vai pensar só a idiotice, então se foi o pai, se foram os pais, e se foi o irmão, é muito cruel com o que fizeram com ela, principalmente o depois, não se respeitou a memória, não se respeitou o amor, não se respeitou a vida que se foi, se quis preservar no custo que custar, aquela foto de família perfeita, mas ela não vai ficar assim. Até hoje o irmão mais velho fala que tem o DNA da calcinha, que ele já viu até, já conseguiram até agora ampliar e falar que são de origem hispânica, o que eu acho um problema, porque isso já começa a ser xenofobia, ainda mais na região onde eles moram, sabe, aquela coisa, já vai para o preconceito, já não sei, é assim, se é hispânico, me confirma inclusive que veio da fábrica, né, que fabricou a calcinha, me confirma muito mais essa possibilidade de esse DNA, ser de um operário que nem sabe que um dia essa calcinha, que ele dobrou e pôs um saquinho, foi cair na John Dennett, do que de um cara que entrou naquela casa de novo, por onde? Tinha chave? Como tem? Como entrou? Como saiu? Como fez tudo isso? Como escreveu uma carta e deixou? Porque essa carta ele graçou no mínimo 15 minutos para escrever. No mínimo. Vamos pôr mais, porque ele teve que achar papel, vamos dizer o seguinte, que ele saiba tudo, ele já andou pela casa, fez toda a dinâmica, já sabia que naquela gaveta tinha o papel, por que ele não levou a caneta? Por que ele já não levou o papel escrito e não jogou ali na hora? Não é isso é muito mais rápido? O bandido não gosta de dar mole para a polícia. Então, fica sempre nessa coisa. Se não foram os pais, não foram os pais tentando acobertar o filho, fica uma possibilidade de ser alguém. Tem um cara chamado Gary Oliva, que anos depois, um amigo dele disse que naquela mesma noite, que ele é um pedófilo, já confesso e tudo, está preso já faz 10 anos, e que um amigo dele teria dito que esse Gary Oliva, naquela noite, ligou para ele falando que eu fiz mal para uma criança, e que agora esse Gary Oliva está falando que foi ele que matou a John Bennett. Olha, gente, não sei se o povo quer ser celebridade, no custo que custar, até mesmo a criminal. Tá bom, foi feito o exame de DNA dele para a vida da calcinha? Ninguém me responde, ninguém me responde. Se você souber, me conta, porque ninguém responde. Eu dei uma de tancinha agora, né? Falei bem a tancinha da Cláudia Raia. Às vezes me vem a tancinha. Então, assim, então, se não foram os pais, não foi o filho, e os pais acobertando o filho, e não foi o Gary Oliva, fica sempre com essa possibilidade, essa pergunta, o que terá acontecido a John Bennett? Fato é que o caso, ele é fechado e aberto, fechado e aberto, acho que agora ele está aberto de novo, para tentar encontrar o autor, que ninguém vai saber quem é, e fica nisso. A mãe, a Patrícia, morreu em 2006 de câncer, tadinho. Deve ser de tristeza, né? Porque se ela fez isso para salvar o filho, ela perdeu tudo, de qualquer maneira. E se foram eles que mataram a filha, fica a eterna tristeza. E se eles eram realmente pais com amor, e foi um acidente, fica uma culpa que eu acho que deve ser dilacerante. O pai está vivo ainda. O pai está vivo, ele está hoje em 2023, desde oitenta anos, e... não sei, né? Será que as pessoas, antes de morrer, não podiam... sabe? Limpar. Limpar, falar, olha, gente, já fui, mas fui eu, sabe? E morrem. Uma coisa assim, não sei, será que as pessoas não podem deixar a vida um pouco menos, sem perguntas, principalmente se... por respeito à sua própria vítima, né? Se foram, porque também ninguém garante absolutamente nada. O que se sabe é que o Natal naquela família morreu, né? Pra sempre. Não tem como. Não é Natal naquela família. Não, é por isso que a gente tem que, inclusive, valorizar o nosso Natal. Se você pode passar o Natal mais empático à sua família e feliz, feliz no seguinte sentido, gente, não tem felicidade plena, não tem aquele... deviam ser proibidos aqueles comerciais de chestas, aquilo que parece que tudo é lindo, maravilhoso. Até neve deve cair em São Paulo a 67 graus na casa de alguém, né? Menos na minha. Eu morrendo em calor. Mas se você puder passar o Natal com alguma diversão, que seja sozinho, seja com alguém, na casa de um amigo, no seu pai, na sua mãe, no seu irmão, vendo Netflix, vendo aqui o canal, em paz, com o seu... com o seu salsichinha, com o seu gatinho, com o seu golden, com o seu pitbull, com quem você quer dizer, com a sua arara, valoriza, porque é seu, esse é o momento, é o momento de auto-confraternização, antes de mais nada. É o momento de você respirar, é o final do ano, de você falar, temos mais... chegando aí mais um ano pra gente tentar tudo de novo. que bom que a gente tem. Que bom que a gente pode, que bom que a gente pode errar mais um ano, que bom que a gente pode sofrer mais um ano, que bom que a gente pode estar vivo mais um ano. Estar vivo é isso, é fazer parte, inclusive, de você olhar pra tudo que a gente traz aqui no canal e falar, não, eu tenho uma vida melhor. Porque nada como você não ter tido um crime na sua história. A sua história, ela vai ser mais café com leite, como eu chamo. Eu adoro que a minha história é café com leite. porque deve ser terrível você ter enterrado ou encontrado uma filha morta qualquer que seja o dia. Mas no dia do Natal, é aquele dia que marca, né? Marca pra sempre. Bom, espero que a John Bennett um dia tenha a sua justiça feita por ela. Torcemos muito por aqui. É um caso que muita gente pediu, já tinha feito uma live anterior, mas eu quis fazer esse comentado que eu acho que estava faltando pra ela. E é isso. Que vocês tenham aqui um bom Natal. Se você estiver assistindo a este vídeo em julho de 2014, que você tenha um bom Natal em dezembro de 2014. Natal uma hora chega. Ou uma hora foi o seu último e você não sabe. Que você tenha tido, então, um bom Natal. Que você se confraternize, se abra o seu vinho ou sua água ou seu suco de laranja ou seu champanhe, se brinde a você mesmo e permita que a vida aconteça. Pena dos mortos que não têm essa chance, né? Quantas vezes a John Bennett gostaria de ter tido? Agora, ela tem certeza que ela adoraria ter passado ilesa pelo mundo e ter ficado naquelas missizinhas e estar ali uma mulher cotidianamente normal, tentando ser feliz como todo mundo e sem eu aqui falando da coitada quando tinha seis anos. Mas ela se foi e assim será. Que uma hora a gente consiga encontrar os autores ou o autor ou pelo menos a gente descobre o que foi em homenagem a ela. e a nossa curiosidade para sanar, né? O mistério, ele é sempre aquela pergunta sem resposta. Então, gente, Feliz Natal e deve ter algum make-off aí. Se não tiver, porque o pessoal que edita falou, mas não tem mais, você não está errando. Eu falei, é verdade, tem como você errar, né? Mas não vou errar, não. Porque eu estou aprendendo a não errar. Mas acho que deve ter algum make-off. Se não tiver, Feliz Natal e a gente se vê daqui a pouco porque com Natal, com Ano Novo, qualquer coisa que tenha, a gente tem vídeo todo dia. Até já. Vamos ver. Está gravando? Está gravando. Essa camisa é muito mole. Pode fechar um botão. Vai agarrar em tudo. Ficou bom isso. Ficou beijado demais, né? Essa camisa não é para gravar com o mercado. Acho que esse microfone é melhor. Esse microfone está muito baixo. Vou para cima. Vou fazer de novo. Sabe o que é? Meu outro Ring Light que fica aqui, quebrou. E eu comprei um novo. E esse novo é muito grande. Comisa mole. Está torto, não está? Pode sentar. Vamos lá. Trazendo, hein? Uh! Está ficando muito longe esse microfone. Coisa chata. Eu acho que estava torto antes. Morrei de medo desse microfone. Depois desse clipe vou parar um pouco para ver se está sendo áudio. De cá. Ótimo.